Fala aí galerinha do Youtube Aqui é o pessoal É assunto com mais um vídeo aqui do canal Que bom galera No vídeo de hoje Eu queria saber Por favor não Eu queria falar Que amanhã de manhã vai sair um vídeo Novo no canal Não vai ser vlog Porque No canal eu conheço esse vlog Não vai ser vlog Vai ser Minecraft A série Não vai ser a série não Minecraft É É Eu não sei Não sei Sei lá o nome do Tipo Do Ai tá pegando Do Do A Tá vendo Eu não sei o nome do Você vê? Tá gravando Tá Eu não sei onde a cor vai ser o nome da vídeo Já que vai ser o nome da Vocês estão vendo aqui É Já Como que é? Vou estar vendo? Só que é o nome do eu acho que o chão tá cheio dele tá, eu vou pegar não ai mais uma coisa eu to sem like no meu canal sem inscrito, sem gostei no vídeo eu estou muito puto por que? mal criei o canal? por que não criei o canal mas vocês não... vocês não ajudam eu também vou tentar jogar roblox que é um jogo parecido com anycraft mas vocês ficam achando mods pra jogar mas eu não preciso fazer nada eu acho que era só isso galera é só isso então obrigado a todos vocês que assistiram um grande abraço até mais tchau tchau tchau